O peso da taça é relevante, acho que o Flamengo hoje mostrou mais uma vez que tem um grande grupo, acho que o Joel também está de parabéns, que foi ousado na substituição, conseguimos no segundo tempo neutralizar a jogada forte do Betafogo e conseguimos vencer mais uma vez, acho que está de parabéns a todo mundo que lutou e conseguiu esse título. O Flamengo conseguiu virar o jogo quando jogou como Flamengo? Com certeza, acho que no primeiro tempo eu disse que o Flamengo não conseguia jogar bola pelo chão, a bola estava sendo ligada muito da zaga para os atacantes e acho que no segundo tempo a gente colocou o balão no cão, conseguimos uns contra-ataques, isso que fez com que o Flamengo conseguisse a vitória. Como é que é terminar esse campeonato como artilheiro do Flamengo na temporada com o Betafogo? Pô, eu estou muito feliz, acho que tive mais uma oportunidade hoje de fazer gol, mas infelizmente a bola não quis entrar, mas acho que está de parabéns, os jogadores que entraram, conseguiram dar conta do recado, acho que está de parabéns a nossa equipe. Para você o significado para a gente terminar, Marcelo? Olha, eu estou muito feliz, acho que não tem palavras para explicar a emoção que eu estou sentindo agora, eu acho que saí do clube onde fui campeão e em pouco tempo aqui nesse grande clube consegui vencer mais uma vez. Ah, legal, obrigado Juan, 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 a emoção desse vir campeonato. É muito grande, o nosso time, esse título se tornou um título importante por toda a rivalidade contra o Botafogo e para a gente igualar os 30 títulos do Fluminense e esse título é um gostei muito especial para todo mundo aqui. O que o Joel deixa ao ir embora? Ah, deixa um espaço muito grande como treinador, como pessoa, como o nosso pai ali dentro de campo e a gente só tem o que fazer, desejar boa sorte para ele, ele já ajudou muito, nos ensinou muitas coisas e tenho certeza que ele vai ser bem sucedido e esse título é para ele. O Fluminense traçou metas desde o ano passado, chegaram a Libertadores, conquistaram o estadual e vem conseguindo conquistar as metas, dá para sonhar com uma Libertadores? Eu acho que sim, esse foi o grande objetivo do clube no primeiro semestre e se a gente não sonhar, se a gente não acreditar, não adianta a gente querer buscar esse sonho porque a gente não vai conseguir. Então, a gente tem isso dentro da nossa cabeça, a conquista da Libertadores e se Deus quiser a gente vai chegar lá. O amigo, soube e usava a vantagem que fez no primeiro jogo? Eu acho que soube, mas logo no primeiro tempo a gente já se igualou, né? Eu acho que mais uma vez o Joel foi fundamental no time, em botar o time para frente, ir para cima deles e logo no começo e no primeiro tempo a gente já fez um gol e eu acho que esse foi o grande método dele mais uma vez nesse time. O Fluminense é um predestinado? Mais uma vez ele provou que é um iluminado, abençoado e ele está de parabéns, é um grande jogador, muito importante para o nosso time, está aí na reserva há um tempo e está sentindo isso numa boa e sempre que entra nos ajuda. Foi o grande nome da decisão, marcou três gols, vamos ouvir aqui. Muito feliz, principalmente nesse momento, né? A felicidade é muito grande e graças a Deus, e mais uma vez ajudando o Flamengo a vencer, ajudando o Flamengo a conquistar mais um título, isso é importante, fica gravado, é título na história do Flamengo. Ô, Robina, você acha um predestinado, dois gols na final? Com certeza, é um predestinado, de Deus me dá a luz, a gratificação de estar jogando na equipe do Flamengo. E graças a Deus, hoje, procurando fazer dois gols aí, ajudei o Flamengo a conquistar mais um título. Como é que foi a história do Flamengo? Ele sonhou que você ia ser o herói do time? Ah, como falei, tinha um companheiro de vocês aí, um companheiro de vocês que falou que ele sonhou que eu iria entrar e fazer o gol. E graças a Deus, hoje, o seu ideia deu certo, né? Eu pude fazer dois gols e toda vez que eu tô entrando, tem alguém sonhando, dizendo que eu vou fazer o gol. Espero que seja assim, que eu sempre esteja fazendo os gols. E quase fez o terceiro, que matou no pé e deu uma bomba, ela subiu. É, um chute que pegou errado, eu acho que eu me precipitei também na hora do chute ali, era poder ter levado um pouquinho mais a bola. Mas, num momento, a gente não pensa, é questão de segundo pra poder pensar pra fazer o gol. E eu me precipitei um pouco, mas graças a Deus, por ter a oportunidade de fazer o terceiro gol que ele cuidou a partida. Depois de uma longa... Falando mais uma vez sobre o Carisma, toda vez que ele entra, ele consegue marcar o gol. O Carisma da Ana é uma força de vontade muito grande. Eu sempre falo que sou iluminado, mas também Deus sabe que ele me deu um pouco de qualidade. Apesar que às vezes eu falo que eu não tenho, mas eu procuro sempre ficar botando dentro, de campo, um pouquinho de qualidade que eu tenho pra poder ajudar o Flamengo a vencer. Robinho, depois da tua contusão, você acha que agora reconquistou, de uma vez por todas, o lugar, teu lugar no coração da torcida, teu lugar no Flamengo? É, graças a Deus. Graças a Deus, eu acho que tem um pouco aí da torcida, um carinho por mim e por tudo que eu faço. Na hora que precisa, na hora que está decidindo o título, eu sempre entro e procuro ajudar e faço os gols. E com certeza eu vou sair daqui muito feliz e muita gente aí vai estar gritando meu nome pelas ruas, isso é importante. O intervalo na hora que o Joel te chamou, como é que foi? O que ele passou pra você? Ele falou que o meu melhor é dentro da área. Ele sabe que... ele sabe, conhece os ataques também dentro da área, ele sempre falou comigo isso. Não é à toa que ele treinou também o ramalho aí e ele se deu bem. Então, ele ensina a gente também ali como se posicionar dentro da área e sempre falou, não sai da área que o seu negócio não é fora da área. O seu negócio é dentro da área e graças a Deus eu pude fazer dois gols. Um detalhe curioso, quando você está no banco, eu anuncia a escalação no placar do Maracanã, no telão, eu anuncia disso. Todo mundo grita o nome de Obina toda vez que aparece o nome dele no placar. Eu cheguei até a sorrir, né, no momento, pelo jeito que foi, né, do jeito que a galera gostou tanto, né. Então, aquilo aí dá uma autoestima maior pra poder a gente colocar um foco ali pra poder fazer o gol. É verdade, né, pude entrar de novo, ser feliz, ser feliz e poder fazer mais um gol. Acho que sou iluminado, como esse nego aqui também é. É isso aí, cara, vem cá, tá passando um negócio no cabelo. É, mas, pô, ele deu um pouquinho da estrela dele pra mim, a gente, né, pôde decidir hoje mais uma vez, pôde entrar bem no jogo. E, pô, o time entrou de parabéns, mostrou muita vontade, determinação e agora é comemorar bastante. Era um gol, foi, Silvio? Com certeza. O time entrou de parabéns, eu acho que por tudo que ele vem fazendo aí pelo Flamengo, já conquistou dois títulos aqui em pouco tempo. Então, um carisma muito grande com a gente aí, a gente procurou sempre ajudar ele como ele hoje nos ajudou. O que é que vocês acham que vocês conseguiram mudar no jogo os dois quando entraram? Acho que é a vontade. Mostramos muita, muita determinação, né, o Abino, né, dando opção pra mim. Acho que isso é importante. Foi conversado isso no vestiário antes do jogo, né, pra ter muita tranquilidade, muita calma. E a gente teve calma ali pra poder definir o jogo também. Pra você, a importância de estar entrando em jogos decisivos assim, marcando gols, muito importante. Isso é uma espécie de afirmação também aos poucos? Bom, desde quando eu cheguei aqui, meu objetivo foi esse. Todo o tempo que eu passei, o objetivo é esse. E aqui não vai ser diferente, independente de quem venha o treinador. Né, é claro que ele tem certeza que tá vendo o que a gente tá fazendo aqui. E aí, né, já vem estudando o nosso time. E tô aí, tô correndo por fora. Mas chegou uma hora que eu quero brigar e quero estar entre os 11. Treinador que chegar sabe que tem um jogador decisivo. Um não, dois iluminados. Verdade. Tem dois jogadores que podem sair do banco e solucionar o problema aí. Então, eu e o Abino aí, todo o grupo, tá de parabéns. É uma força maior que o Flamengo tem? Um luxo de ter dois jogadores com capacidade de decisão. E o Diego Tardelli e o Abino no banco pra mudar o jogo. Com certeza. Eu acho que a gente tem a mesma importância que tem. Eu acho que o Souza lá dentro de campo, o Massinho. A gente sempre procura tá sempre olhando de fora o que a gente pode fazer quando a gente entrar. E isso a gente faz e graças a Deus a gente deixa todo mundo feliz aí, fazendo os gols e ajudando. O que é que esse treinador que chegar, o treinador que chegar, o Diego Odino, o que é que ele vai encontrar? Uma equipe forte, uma equipe que tem uma grande qualidade e uma equipe que um procura ajudar o outro. Dois iluminados aí, Abino? Foi muito bom. Foi muito bom. Obrigado.